Você conhece o Cabo PM Marcelo Capinã? Pistoleiro? Assassino? Quais as suas ligações com o poder? Está a serviço de quem? Marconi Pirillo tentou proibir o programa que você verá agora. Entretanto, o Tribunal Superior Eleitoral ordenou a sua exibição por entender que a censura prévia fere a Constituição e o seu direito de saber o que realmente acontece em Goiás. Reportagem de capa da revista Carta Capital, edição de 6 de setembro. Madrugada de 7 de agosto de 2004, um homem dispara contra uma casa e em seguida foge num carro vermelho. O alvo? Demóstenes Torres. Dois anos depois, a investigação chega ao atirador. O Cabo PM Marcelo Capinã. A revista afirma que foi feita uma reconstituição onde se provou que o Cabo Capinã esteve em frente à casa de Demóstenes no dia e na hora dos disparos. O termo de constatação foi feito pelo delegado titular e por outro promotor. Ainda segundo a revista, Marcelo afirmou ter recebido 10 mil reais para dar os tiros e receberia 100 mil se fosse necessário matar. O mandante, um alto político do Estado. Mas quem? Segundo a revista, a quebra do sigilo telefônico do Cabo Capinã identificou várias chamadas para o gabinete militar do governo do Estado de Goiás apenas 10 minutos após os disparos contra a casa de Demóstenes. Quem ali trabalhava como ajudante de ordens do governador era Walter Capinã, tio do pistoleiro e um dos homens de confiança de Marconi Perilo. E em abril deste ano, o major Walter Capinã foi agraciado com uma medalha por Marconi Perilo pelos relevantes serviços prestados. A quebra do A quebra do Amém. Amém.